E aí, ninjas, hoje eu vou reagir aqui ao rap do Han Gecko, do Lex Clash, beleza? Gente, eu não assisti o filme dele ainda, não, não o filme dele, sim o filme Treino do Infinito, que seria lá que ele iria se destacar mais, né? Então, não que lá ele iria se destacar mais, sim que lá ele iria aparecer em ação, mas eu não assisti aquele filme, tá? Só que o resto do anime eu já assisti, certo? Então, bora começar aqui. Era pra esse reche ter saído um pouco mais cedo, mas, né? Não deu. Gostei. Gostei. Será que ele morre? Caraca, que saia uma animação do filme, porque se for... Meu Deus do céu. Nossa, olha, mostra. Tá, tá? Tá. 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 Tá.